Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Você sabe o que é preciso fazer antes de comprar tijolos e contratar mão de obra para uma construção? O caminho é longo e começa com uma autorização da Prefeitura. Sem ela, você corre o risco de ser multado e de ter ainda a construção embargada. Construir não é tão simples como parece. Conferir a escritura do terreno onde está erguido o imóvel é o primeiro passo. Mas, além disso, é preciso que um engenheiro civil ou um arquiteto sejam responsáveis pelo projeto. Isso porque antes mesmo de colocar o primeiro tijolo, é necessário requerer uma autorização da Prefeitura. Ao varar de construção, você tem que estar legalmente palpado o que você pode construir. A Prefeitura te dá um alvará autorizando essa construção. Então, você vai estar de acordo com as normas da Prefeitura, todas as normas legais. Então, você estar trabalhando com o alvará de construção é estar dentro da legalidade. Hoje está bem demorado. A Prefeitura demora, em média, 60 dias para aprovar um alvará de construção. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da capital, as únicas benfeitorias que podem ser efetuadas no imóvel antes da liberação são a calçada e o muro. Mas nem todo mundo respeita esses critérios. O proprietário deste edifício, por exemplo, continua construindo a revelia da justiça. Apesar das várias irregularidades detectadas e da decisão judicial prever a suspensão das obras, os pedreiros continuam trabalhando no local como se nada tivesse acontecido. A obra está embargada há meses, sob o argumento de que o dono não teria requisitado o alvará de construção. Além disso, o limite mínimo de 25% de área permeável não está sendo obedecido e um andar a mais está sendo erguido, o que diz respeito ao projeto arquitetônico inicial. E é exatamente para evitar casos como este que a Prefeitura de Cuiabá promove ações fiscalizatórias em toda a cidade. A Prefeitura, por meio de seus fiscais que vão a campo, eles verificam, notificam as pessoas que notoriamente estão em regular. E essas pessoas, com essa notificação, elas devem comparecer à Prefeitura para poder providenciar a regularização de suas obras, de seus imóveis que estão em desacordo com a legislação. E o alvará não é o único documento necessário ao proprietário. Após a conclusão da obra, é preciso solicitar a liberação deste documento, denominado a BITSE, que autoriza o proprietário a morar na casa. Ele tem que ter o alvará de construção aprovado, o alvará de reforma, de regularização, documentos do imóvel que são pedidos no protocolo, algumas certidões e o projeto aprovado que ele usou durante a obra.